Muito boa tarde, senhores vereadores, boa tarde especial a quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal hoje. Eu quero cumprimentar o agente Neves, que é um abnegado, empenhado e que faz parte do rol de agentes que eu mencionei há dois discursos atrás, de que dão todo o seu empenho, seu esforço, seu suor para a dedicação da segurança pública da nossa cidade. Obrigado pela sua presença aqui hoje no plenário da casa. E quero lhe dizer, Neves, que o meu loteamento ali na velha, a rua onde eu moro, está aderindo ao programa que V. Exª traz com muito afinco aí, dos vizinhos solidários que vão cuidar um das casas dos outros, participando desse programa que é capitaneado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. E é com satisfação que nós lá vamos também nos empenhar para diminuir o trabalho de vocês e aumentar a nossa segurança. Obrigado pela sua presença. Muito boa tarde a você que nos assiste através das câmeras da TVL e também da internet. Quero hoje tratar aqui sobre três assuntos, mas o primeiro é o mais importante de todos. E depois vocês vão entender por que da importância. E o segundo vai ser o Arcanjo e o terceiro vai ser a nossa comissão especial de acompanhamento da Piracicabana. Dois assuntos importantes da cidade, mas esse primeiro aqui, ouso dizer, que é ainda mais importante. Existe um movimento nacional chamado Bicicletada, que é um movimento de despertar, vereador César, a consciência das pessoas em relação à impunidade no trânsito. Esse movimento se espalhou pelo Brasil e temos aqui em Blumenau também um movimento similar, braço desse movimento Bicicletada Nacional, que é o Bicicletada Blumenau. E amanhã eles vão estar fazendo um ato, às sete e meia da noite, em frente à Prefeitura Municipal de Blumenau, já conseguiram a doação de uma bicicleta, que já foi ornamentada, pintada de branco, que é o símbolo da campanha, e que será colocada, vereador Célio Dias, lá na 470, exatamente no ponto onde o jovem Paulo André, é de Melo Braga, filho de uma servidora nossa aqui da casa, infelizmente faleceu, vítima de um acidente de trânsito, ele ciclista que era. E eu chamo a atenção dos senhores, porque a cada dia isso acontece a algum canto do Brasil. E a cada dia uma vida é ceifada pela irresponsabilidade da sociedade brasileira, que ainda continua no seu íntimo, Neves, crente, que não é, que não é um crime beber e dirigir, e por consequência disso, tirar, ceifar uma vida. Então não é aqui um convite, não, é aqui um desabafo e um esclarecimento. Nós vamos falar, continuar falando e procurar propagar essa palavra o máximo possível, de que existem movimentos que se preocupam em despertar na cabeça das pessoas uma sociedade melhor para todo mundo viver. Eu acho que é um pequeno gesto de reconhecimento a uma sociedade que ainda hipócrita, não dá bola para esse tipo de coisa, mas que ao longo do tempo, certamente, isso vai mudar. E são ações como essas que mudam a vida da sociedade de uma forma geral. Então fica aqui essa constatação. Em segundo lugar, eu quero rapidamente aqui fazer das palavras do vereador Zeca Bombeiro, as minhas também, pedindo ao pessoal da TVL, que mais uma vez mostra as imagens do Arcanjo. É uma conquista, é uma conquista de todos, mas é uma abnegação de muitos servidores públicos que se empenham na tentativa de poder dar mais segurança à nossa sociedade. E termos, contarmos com a presença de uma aeronave no Vale do Itajaí, é sem dúvida a esperança de que algumas vidas poderão ser salvas. E para isso, a gente faz a constatação de agradecimento. A sensibilidade do governador Colombo, a persistência e a seriedade, o trabalho comprometido do secretário João Paulo Kleinobing, e o esforço pessoal de cada um dos envolvidos, desde o comando do Corpo de Bombeiros, a cada um dos senhores vereadores que se empenhou nessa causa, e a cada cidadão que acreditou neste ponto. E, por fim, eu quero, solicitando já à TV Legislativa, que coloque as imagens da primeira ação, vereador Jefferson, que a Comissão Especial de Acompanhamento e Instalação da Empresa Piracicabana em Blumenau fez hoje nos terminais urbanos. Nós vamos ser propositivos. Nós combinamos de ser propositivos, ou seja, de conseguir constatar as dificuldades, seja do usuário, seja da empresa, seja dos trabalhadores, seja do conjunto das informações necessárias, para que nós possamos apontar os problemas. Agora, o cidadão, vereador Robinho, não tem condição, vereador Beto, de pegar os seus problemas e colocar na mesa do prefeito de Blumenau. Vereador César, nós temos. E é para isso que a gente tem que trabalhar, para a gente identificar o problema, para a gente colocar na mesa do prefeito e do presidente do CETERB, e para a gente cobrar a resolução. Então, hoje nós fizemos uma visita às estruturas dos terminais e estações de pré-embarque, nós vamos conversar com a Piracicabana, nós vamos conversar com o sindicato, nós vamos conversar com os trabalhadores, nós vamos entender o sistema onde ele opera em outras cidades por par dessa empresa, nós vamos constatar as dificuldades. Hoje foi unânime. Eu não sei qual a avaliação do vereador Gerson, do vereador Mantal, do vereador Robinho, que acompanharam o nosso percurso hoje. Mas a principal reclamação é de confiabilidade. Hoje, no papel tem uma coisa e na prática tem outra. No papel tem um horário e na prática o horário não se cumpre. No papel tem um número de linhas e na prática isso não se cumpre. E deve ser um problema de gestão, mas um problema que nós vamos acompanhar para ser resolutivo, para tentar melhorar, para tentar fazer com que as coisas mudem. Esse é o papel que a gente vinha cobrando aqui desde o primeiro dia, desde a primeira sessão. Ninguém quer fazer sensacionalismo, muito menos trabalhar um de costas para o outro. Não. Ela está absolutamente representada a comissão pelas bancadas dessa casa aqui, pelos blocos, pelo requerimento aprovado nessa casa. E, acima de tudo, ela quer trazer resolução. Eu tenho certeza que se o vereador Gerson, que faz uma posição acirrada aqui, que muitas vezes, como ele mesmo falou, foi o único da oposição a falar sozinho aqui, teve a coragem, a ousadia de enfrentar esse problema junto, vereador Jefferson, conosco, junto com o vereador Robinho, com o vereador Mantal, com o vereador Marcos da Rosa e com todos os senhores vereadores que tenho certeza que apoiam essa iniciativa, nós vamos sim conquistar resoluções, pelo menos mais rápidas. Porque nós vamos conseguir apontar, nós vamos conseguir trabalhar, nós vamos conseguir inserir os problemas constatados pelos olhos dos vereadores, na mesa do presidente Ceterbi, na mesa do prefeito Napoleão. Nós vamos ter a oportunidade definitiva de colocar, cumprir o nosso papel legislativo, que é ser os olhos e os ouvidos da população reivindicando melhorias ao Poder Executivo. Então, dessa forma, eu fico muito satisfeito em poder ter cumprido essa primeira missão, de muitas que virão e que nós certamente conseguiremos avançar de forma propositiva. Parabéns a todos os vereadores que votaram no requerimento e principalmente aos que acreditaram e encamparam a ideia de nós termos uma solução mais rápida e mais adequada para o transporte público da cidade. Obrigado, senhoras.